Fala, gurizada! Tudo certo? Bom, não sei quem acompanha aí com mais frequência, deve ter visto que há pouco tempo eu alcancei a marca de mil seguidores, mil inscritos, no caso, aqui no YouTube. E, cara, estou esperando uma encomenda da minha empresa, a empresa onde eu trabalho, e geralmente quando eles mandam alguma coisa, o cara não entra aqui no condomínio e também não deixa na portaria. Eu geralmente tenho que ir buscar, então, se eles estão de fim de ano, se eles mandam algum material para mim, geralmente quando o cara chega lá eu tenho que ir lá na portaria buscar. Ontem, eu estava esperando, estou esperando o material, ontem tocou o interfone e o porteiro já falou, chegou a correspondência que só precisa vir aqui buscar. Beleza. Chego lá e eu vejo que não é o que eu estava esperando, quando ele me traz assim. E, cara, já vi que estava muito estranha a situação. Olha só o que eu recebi. Recebi uma caixinha de papelão, sem etiqueta nenhuma, sem remetente, destinatário, estava... Bom, olha como é que estava o remetente. From Google. Opa, from Google? Destinatário, SP Motorsport. Cara, pensei... Tá. Poderia ser alguma coisa, será, de alguém que me mandou? Para o nome do meu canal, né? Só que, cara, meu endereço não está em lugar nenhum. Nunca botei no YouTube, nunca solicitei nada para o YouTube que eu precisasse colocar meu endereço. Então, não faria muito sentido. Mas, mesmo assim... Aí, eu dei uma abridinha, assim, na caixa. O porteiro me emprestou a tesoura, eu dei uma abridinha na caixa, eu olhei, assim... Já deu para ver, mais ou menos. Eu, cara... Uma plaquinha. Mas... O YouTube não manda plaquinha de mil inscritos, né? Eu tinha impressão que, na antiga, eles mandavam até alguma coisa. Mas aí, eu até fui pesquisar. Eu vi que, cara, não manda placa mesmo. É para 100 mil inscritos. E aí, eu fiquei encucado, né? Uma beleza. Aí, eu cheguei em casa, fui abrir. E olha o que eu recebi. YouTube Presented to SP Motorsport, que é o nome do meu canal, por passar de mil inscritos no YouTube. Olha que plaquinha bonitinha. É bem simples. Só que, como eu falei, o YouTube não tem o meu endereço e o YouTube, teoricamente, não manda plaquinha, né? Eu sabia que eles mandavam. Eles mandam, tipo, um... Eu até recebi no meu e-mail quando eu ganhei lá. Parabéns. Você atingiu uma marca muito importante. Não sei o quê. E aí, eu fiquei com aquela coisa, né? Abri. Fiz até um videozinho abrindo e tal. E, cara, a primeira coisa que tu vê... Bom, é o seguinte, né? Não tem nenhum... Nenhuma etiqueta de correio de nada. Não tem... Não tinha o endereço. Tinha só o meu apartamento aqui. E o from Google escrito parece que foi escrito com a boca, né? Parece que pegaram a caneta com a boca e escreveram com a boca. From Google. Eu fico com caramba. Beleza. Fiz um videozinho abrindo e tal. Mandei no grupo pra ver se alguém ia falar alguma coisa. Ninguém falou nada. Os meus amigos que andam de moto comigo. Parabéns. Ah, que legal. Não sei o quê, né? E eu fiquei... Caramba, tem alguma coisa errada. Até que, até que em determinado momento, eu descubro pela minha esposa tava... Tava sabendo já da situação. Que, na verdade, isso foi uma... Uma homenagem, ali, um... Uma ideia que os meus amigos, dois amigos meus tiveram. Dois amigos que a gente conversa todos os dias sobre moto, sobre ideia de conteúdo, sobre... Os vídeos mesmo, as coisas do canal, né? Então, na verdade, foi uma ideia deles de fazer uma plaquinha, já que eu alcancei essa marca, que eu tava há um tempo já, né? Ah, quero alcançar mil inscritos, não sei o quê. E aí, eu alcancei essa marca, então os caras fizeram, ó, e mandaram vir a plaquinha e aí um dos guris deixou aqui na portaria do condomínio e fez essa... Essa brincadeira. É... Achei legal, porque eu tenho um problema, até já comentei em vídeo, que geralmente eu tenho uma dificuldade de comemorar, assim, pequenos feitos. Então... Quando eu cheguei nos mil inscritos, eu já tava pensando na próxima coisa que eu queria fazer, sabe? Tipo, ah, agora eu tenho que... Bom, pra monetizar o canal eu tenho que alcançar as horas lá, né? E aí eu tô tentando fazer conteúdo em tais dias, tais conteúdos e tal, e acaba que, cara, eu cheguei na minha meta ali e eu nem ia ir, sabe? Então os caras tiveram essa ideia, mandaram a plaquinha, cara, e foi muito legal. Gostei muito, achei muito bacana que eles tiveram aí essa... Essa... Enfim, né? Essa ideia de mandar ali, de fazer uma... De certa forma ali uma homenagem, assim, né? Um marco, né? Pro canal. E aí, vou pendurar na parede, achei muito legal. E gostei de agradecer meus dois amigos, o Daniel e o Rafael, que, cara, quem acompanha os vídeos aí, vê os shorts também, a maioria dos vídeos que aparece outras motos é os meus amigos que tão ali, porque a gente anda de moto junto, né? E, às vezes, se vocês prestarem atenção também nos comentários, sempre tem comentário e é de amigo. Então, assim, é os amigos que tão ali acompanhando, tão apoiando, de certa forma, tão... Às vezes dão ideia pra algum vídeo, às vezes até se dispõe, assim, a gravar um vídeo, né? Seja num passeio de moto, ou seja lá no ponto de encontro, enfim, todas as motos que vocês veem nos vídeos aí que aparecem, exceto a minha, são de amigos que andam comigo e tão aí no dia a dia. Então é isso, fazendo esse vídeo aí pra agradecer os meus amigos e também pra registrar aí esse momento, ó, plaquinha de mil inscritos feito pelos meus amigos que vai pra parede, vai ficar ali até o dia, quem sabe, de chegar uma plaquinha do próprio YouTube mesmo de 100 mil, não sei, mas enfim, tá aí, plaquinha de mil inscritos, muito legal, valeu pela lembrança aí e é isso aí, tamo junto, gurizada, é nóis e até o próximo vídeo.